Então aqui está o Scratch, então vou aqui maximizar, aqui você tem o ambiente de execução do Scratch, então é aqui de fato onde você vai estar utilizando os jogos, as animações, é onde você vai visualizar o seu projeto funcionando ou você vai interagir com ele através de botões, através do teclado, através de mouse, você vai ver. Então aqui é a área de execução, aqui é a área onde você tem os bloquinhos e vale ressaltar que no Scratch você tem os bloquinhos, as funcionalidades são segregadas pelas cores, então cada cor que você olhar aqui tem uma funcionalidade, você tem funcionalidade de movimentação, de visualização, tá? Você tem aqui a funcionalidade de dados, de controle, de eventos, de sensores, tá? Sensores que nós vamos utilizar agora, tá? Lembrando que aqui está tudo em inglês, você pode configurar o idioma aqui, ó, então vamos colocar no português aqui, MNOP, português brasileiro, então fica tudo em português, você pode estar colocando na língua que você quiser, tá certo? Tchau, tchau.